Essa é a escola particular Yakao. Perto de comemorar o seu centésimo primeiro aniversário, essa escola se vangloria de seu prestígio. E aqui também existe uma hierarquia de prestígio entre todos os alunos. Não são suas notas nem seu desempenho esportivo que vão levar você ao voo. São as suas... Suas habilidades!